Bora minha joia, que o suor tá descendo, o negócio tá ficando bom Abração a todos vocês, deixa aqui o meu cheiro no coração de cada um de vocês E vem curtir mais uma comigo, minha joia Civaldo Andrade, vem comigo, minha joia Se é meu céu, é minha vida, meu peso, minha medida, meu gofim de amor Enquanto eu estou lhe esperando, minha alma está queimando Nesse fogo abrazado Às vezes eu recordo com ciúme Seu rostinho, seu perfume, seu jeitinho de beijar Estou quase morrendo de vontade De abraçar o seu corpinho e matar minha saudade Mata meu bem, meu amor, minha vida Estou lhe esperando Um bota depressa que o meu coração está quase parando Quero lhe dar muito beijo, se abraço e sentir seu calor Quero lhe ver lhe abraçá-lo e contei morrendo de amor E vem comigo, minha joia Você é meu céu, é minha vida, meu peso, minha medida E vem comigo, minha vida, meu copinho de amor Enquanto eu estou lhe esperando Minha alma está queimando Nesse fogo abrazado Às vezes eu recordo com ciúme Seu rostinho, seu perfume, seu jeitinho de beijar Estou quase morrendo de vontade De abraçar o seu corpinho e matar minha saudade Um bota meu bem, meu amor, minha vida Estou lhe esperando Um bota depressa que o meu coração está quase parando Quero lhe dar muito beijo, se abraço e sentir seu calor Quero lhe ver lhe abraçá-lo e contei morrendo de amor Um bota meu bem, meu amor, minha vida Estou lhe esperando Um bota depressa que o meu coração está quase parando Quero lhe dar muito beijo, se abraço e sentir seu calor Quero lhe ver lhe abraçá-lo e contei morrendo de amor Um bota depressa que o meu coração está quase parando Vem comigo, minha joia Tchau Tchau Obrigado.